Olá, vamos conferir a previsão aí avançando setembro para a gente ver como é que vai ficar em todo o país e a gente vai observar aqui nas imagens de satélite que a gente tem pouca chuva em boa parte da área central do país, o interior do Nordeste, a região Norte também e até na região Sul que vai chover um pouco mais, os volumes também vão reduzir aí no próximo período. Aí a gente avança já entrando na segunda semana de setembro, não vai alterar muito, continuamos com pouca chuva aqui na região Sul, a exceção é o Rio Grande do Sul que deve receber aí um volume um pouco maior de chuva por conta de uma frente fria, volumes de até 40 milímetros. Na grande área central praticamente sem chuva, pancadas muito isoladas de chuva. Aí avançamos de 13 a 17 de setembro, não altera muito, a chuva vai chegar à região Sudeste, mas também em formas de pancadas de chuva, reduz os volumes no Sul e a gente continua com pouca chuva em boa parte da área central do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações, até já.